Após três dias de folga, a delegação do Fortaleza se reapresenta nesta quinta-feira, 12, no PC, de olho no Vasco da Gama, adversário na 27ª rodada da Série A. O Leão inicia a preparação sem novas baixas, seja por lesões ou suspensão, mas tem uma lista extensa de jogadores pendurados. No total, 12 jogadores do Tricolor estão a um cartão amarelo de completar a sequência de três, que vale suspensão. Pelo menos metade é considerado titular atualmente, situação que pode desfalcar bastante o Tricolor nos duelos posteriores pelo Campeonato Brasileiro. Dos jogadores que hoje atuam como titular, estão com dois cartões amarelos os defensores Titi, Bruno Pacheco e Brites, além dos atacantes Lucero, Pikachu e Marinho. Os demais são Gonzalo Escobar, Lucas Sacha, Caleb, Thiago Galhardo, Silvio Romero e Imanal Machuca. O Fortaleza tem três jogos pela série até a data da final da Copa Sul-Americana, dia 28, e o último será contra o líder Botafogo, a quatro dias da decisão do torneio da Comebol. A tendência é que o técnico Juan Pablo Vosvoda utilize uma equipe toda reserva nesta partida e a comissão técnica pode tentar utilizar os dois jogos anteriores, contra Vasco da Gama e Bahia para limpar os cartões dos atletas pendurados. Receber o terceiro amarelo de forma programada.